Música E a satisfação após a peijada pronta e todo mundo satisfeito? Até agora todo mundo está rugiando, está sentindo muito gostosa, graças a Deus estou tendo o seu rugi Deu tudo certo Música Música Essa cor me devorou! Música Como é que está a expectativa do carnaval do ano que vem, do enredo das Marcinhas? As melhores e as maiores, né? O enredo foi super bem aceito, enfim, a comunidade reagiu bem, a comunidade do carnaval carioca, né? E Fluminense, vamos colocar assim, reagiu muito bem porque era um enredo necessário, né? Porque falar da mola propulsora do carnaval de rua, que é o... as Marcinhas, né? Que faz e leva a alegria e a felicidade ao povão, né? Nos dias de carnaval Porque quem não canta, Martinha? Só quem já não está mais aqui, né? Porque todo mundo que gosta de carnaval e brinca sabe a importância dela E a Porta da Pedra levantou essa bandeira divertida, numa continuidade à proposta desse ano de 2016, que foi homenagear a carequinha Então a gente segue nessa sequência de enredo feliz, né? De levar alegria, colorido, bom humor, bom astral Recuperar aquele carnaval alegre que anda desaparecido da Sapucaí Recuperar aquele carnaval alegre que anda desaparecido da Sapucaí Recuperar aquele carnaval alegre que anda desaparecido da Sapucaí